Não sei se você sabe, mas o José governou o Egito com tanta sabedoria. E depois de muitos anos eu descobri por quê. Deus nunca quis levar a prosperidade para o Egito. Nunca foi sobre isso. Sabe por quê? Porque aconteceu todo o rolê? Para salvar o povo de Israel. O Egito já chegou a ser a nação mais rica da Terra. E quando ele interpreta o sonho das sete vacas magras e sete vacas gordas, o que ele faz? Ele descobre que primeiro vêm as vacas gordas e depois as magras. Então ele começou a montar os armazéns e começou a tirar 20% da produção de todo o mundo para recolher tudo, para manter a riqueza do Egito. Sete anos colhendo 20%, que no Brasil o império chamava quinto dos infernos, que é 20%. Hoje você mora no Brasil e paga 43% de imposto, não fala nada, não te entendo, mas tudo bem. Ele juntou a riqueza, entrou no período das sete vacas magras, aconteceu uma catástrofe. O mundo inteiro veio buscar comida no Egito. Quem que veio aparecer no Egito? Os irmãos. Aí as estrelas começaram a se curvar, uma por uma. Depois, traz meu pai, o sol se curvou ao governante do Egito. A mãe, lua. E o propósito que cumpriu na vida do José foi, nunca foi governar o Egito. Foi trazer provisão para a casa de Israel. A maioria acha que é sobre um tal de um palácio, não tem nada a ver. Deus vai te colocar nos lugares absurdos, por isso você tem que ter fé. Olha a conversa. Sol, lua. Podia mandar o roteiro. Vai ser preso, vai ser o quê? Quando Deus chama, ele não vai contar para você, porque ele vai fazer assim, igual com o Abraão. Abraão, está na escuta? Está com a pena aí? Estou. Então, anota igualzinho que estou falando, tá? Saia da sua terra e da sua... Na verdade, ele falou em hebraico assim, ó. L'esh l'erah. Aí ficava chamando o Abraão. Abraão? Aí o Abraão falava, para onde? Ah, que delícia. Para uma terra que te mostrarei. Deixa eu explicar para você. Aqui, você está dentro desse auditório. Tem três portas ali, outra aqui, outra ali, outra ali. São seis portas que tem nesse auditório. Aí alguém fala assim para você, sai de onde você está. Aí você pergunta para ele, para onde? Aí ele fala, vai que eu te mostro. Vai para onde? Tem seis direções. Aí, você sabe o que eu estava falando? Desapega primeiro do que você está fazendo, que na hora que você começar a andar, eu te falo. Agora, imagina se o recado fosse. É o seguinte, você vai ser preso, vai ser não sei o quê. Não vou, não. Não, não. Você vai sair dos Estados Unidos para a Venezuela. Não vou, não. Pabra, eu não estou afim, não. Eu estou querendo construir o meu próprio roteiro. O seu roteiro é pequeno, mano. Escuta esse filme de Hollywood dele, que é top. Você sabe por quê? Porque muitas pessoas foram parar, na Bíblia, muitas pessoas foram parar no presídio de forma indevida, para instalar no propósito deles, libertar escravos de cativeiro, para ter nojo de injustiça. Isso é chocante. Jesus foi parar na prisão. Paulo foi parar na prisão. Daniel foi parar na prisão. José foi parar na prisão. Pedro foi parar na prisão. Vocês não entendem, não? Nenhum deles precisava de lá. Mas o senso de injustiça que foi colocado, a vontade de libertar gente inocente de cativeiro, é agregado nessa hora dentro do coração dessas pessoas. Vocês não sabem o que significa isso, não. Fala assim com a boquinha. O meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito. Quando a pessoa fala assim, ah, eu tenho um monte de bloqueio. Aí eu falo, se lascou. Porque quanto mais bloqueio você adquiriu, múltiplos são os propósitos. Tenta se comportar de inavida, faz nada de errado. Deus não vai te chamar para nada. Mas você fez besteira e fala, você está na lista desses aqui, você está na lista desse, você está na lista desse, você está na lista desse, você vai ter que ajudar. Sabe por quê? Porque quando você erra numa coisa ou cai em algo indevidamente, você tem misericórdia daqueles que erram nessa mesma coisa. Você que não peida, não arrota, não faz nada errado, você não tem misericórdia com ninguém. Mas quando você for injustiçado, você tem. Vocês entenderam ou não? Então, a sétima lei universal chama essência e direção, que é identidade e propósito. Faz sentido o Jair Messias Bolsonaro ter sido presidente do Brasil? Ou ainda, né? É ainda o presidente? Ou talvez vai continuar sendo o presidente? Faz sentido, lógico? Você olha para a história dele, tem alguma coisa? Dá para ele ter virado presidente? Ele foi chamado para esse tempo, para despertar uma geração, e essa geração vai virar o jogo. Só que quando você avalia a pessoa pelas suas capacidades técnicas, ela nunca vai conseguir. Eu amo quando alguém fala, o papo só está aí por causa de sorte. Você quer pegar o cordo da sorte? Quer ou não? Eu tenho. Quer anotar? A sorte só te pega no caminho. Nunca vi a sorte da ré e buscar o C lá atrás. Só pega o C no percurso. Alguém fala, está vendo? Isso aí é um milagre. Milagre só pega a pessoa no percurso. Nunca deu ré, nunca ficou parada esperando a ser. Eu tenho que te contar sobre isso. Toda criação, contemplação, toda criação, ela se move. Só o C que fica parado. A Terra gira em 1.675 km por hora. É uma esfera de... Ou um disco, não sei. Vamos supor que é a esfera que se aprendeu assim. Ela gira em 1.675 km por hora e é uma esfera, é um negócio, de 44 mil quilômetros de circunferência. Vocês já chegaram na velocidade de 1.675 km por hora? Já? Já, todo dia. A Terra está nessa velocidade. Você quer ser disruptivo? Fica um segundo na frente dessa velocidade que você vai viver outra era. Você está com a cabeça no futuro. A Terra está girando nessa exata velocidade todo dia. Para 44 mil quilômetros girar completo em 24 horas, precisa de estar em uma constante de 1.675 km por hora. A gente pergunta, nem a água do mar fica parada, nem o vento, nem nada, nada. Nenhuma molécula, nenhuma partícula. Só o C que fica parado na vida. Como você consegue ignorar a criação? Consegue explicar aí? Dá alguma declaração aí para nós? Consegue não, né? Quer perguntar alguma coisa? Pergunta. Alguém só perguntou, fala com o microfone por causa da transmissão. Alguém falou, é normal estar pirada nesse momento? Nós estamos só mexendo no terreno, não aconteceu nada ainda, tá? Michelle falou, obrigado por cada palavra. Por favor, transmite isso aí para alguém. Não precisa falar meu nome, não. Pode perguntar. Você sabe como que eu descobri qual que é o meu propósito? Descobrindo sua identidade. Foi... A pessoa... Deixa eu te falar, não descobre propósito sem achar identidade, não tem como. Fala. Eu... Foi há pouco tempo que eu descobri o meu propósito. Eu parei para pensar o tanto que aconteceram coisas na minha vida. Eu sofri abuso dos 5 aos 8 anos de idade, fui vítima do meu avô materno. E durante a minha vida toda eu desenvolvi muitas doenças. Por conta desses abusos. Por conta desses abusos. E... Eu comecei a me perguntar. Por que que eu estou me destruindo desse jeito? E aí eu fui no médico, eu já estava com as mãos tortas, assim, por causa da artrose. E... E ele falou que não tinha cura, que eu precisava tomar remédio e fazer exercícios. E eu falei, não, eu vou me curar. Porque eu acredito que a cura estava dentro de mim. E aí eu transformei toda a minha vida, mergulhei dentro de mim, estudei muito, né? Fiz vários tipos de terapias e... E eu fui no meu grande laboratório. E um dia eu acordei com as mãos esticadas, sem dores e me curei de tudo. E aí eu estava pensando nisso. Eu falei assim, mas... Eu estou sem propósito de vida, né? Eu não sei o que eu vou fazer. E eu falei assim, o que eu tenho que fazer é ajudar outras mulheres que são vítimas de relacionamentos abusivos. E aí hoje eu sou mentora da alma feminina. Eu destravo mulheres que sofrem, que são vítimas de relacionamentos abusivos. Mas eu descobri há pouco tempo e eu queria fazer uma pergunta para você. Como que eu faço para ficar conhecida no online? Você acabou de falar em uma live que tem 32 mil pessoas te vendo. É assim que começa. Qual que é seu... Qual que é seu... Só no TikTok passou 120 mil pessoas. Esse TikTok está bombado. Parabéns, TikTok. Onde essas lives ficam gravadas? Elas vão desaparecer todas. Elas ficam dentro do Clube 459. Para quem faz parte do clube. Sabe o que você tem que fazer? Você precisa gerar resultado nessas pessoas para elas serem testemunhas vivas. E se você conseguir acertar alguma pessoa que já tem audiência, isso vai te ajudar muito. E te ajuda muito. Então, quando você pega essa pessoa, essa pessoa tem o resultado, ela vira uma prova viva do que você faz e vai falando para outra, que vai falando para outra. Eu nunca fico com raiva de falar para 10 pessoas numa live, nem para 20. As minhas primeiras tinham só duas. É mó legal fazer live assim. O meu recorde de uma live foi 500 mil pessoas que passaram na live. Na live. Não ficou assistindo depois, não. Na live. E o dia que eu vi isso, eu falei, o que é isso? É um empilhamento de pressão que você vai fazendo ao longo do tempo, transformando gente. Eu queria te pedir, não anda ansiosa com isso, que a árvore não preocupa com isso. Ela só dá fruto. E aí, no meio do percurso, isso vai potencializando. Mas é claro, você usar a lei da associação, da otimização, você vai fazer o seu resultado vir mais rápido. É igual o gado de corte. Quando você começa a estudar a genética e começa a estudar o manejo, você consegue reduzir o tempo de corte. Então, antigamente era um tempão, levava três anos para fazer um corte no gado. Hoje você corta em gado que você pode abater com 12, 14 meses. Por quê? Porque você vai melhorando com sabedoria. Entendeu?